Eu vou até o metrô, pra poder te dar um beijão E sei que o son é que eu vá velado Até quando estão furados e sua mão não vai lutar E vida te banhido, eu não quero E te quero e se espero de a poder explodir E a sua família vai pra aplaudir E aí galera, beleza? Você vai chegando agora no canal, moleque Já vai se inscrevendo aqui embaixo Deixa aquele like aí pra fortalecer Ajuda bastante na divulgação do vídeo Ativa o sininho aí, moleque, pra não perder nenhuma notificação E mano, nos segue também nas redes sociais Principalmente o Instagram, que é A rede social que a gente mais utiliza aí Só jogando naquela foto-chave O link tá aqui embaixo na descrição, moleque Assim que você terminar de assistir esse vídeo Você vai clicar nele que já vai direto pro nosso Instagram E o vídeo de hoje é o que? O vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aí Como adaptar um discão Na sua 150 É... 160, tudo faz Se tiver com o mesmo problema Vai ser a mesma coisa, velho Então vamos mostrar aqui a vocês Essa é a moto do nosso parceiro Alisson Motovlog Então vamos lá Vou mostrar a vocês aqui agora como é que tá E o que a gente vai fazer E é isso aí rapaziada Aqui é a pinça dele Essa parte aqui Não dá aqui ó Como vocês vêem Ela encaixa aqui Mas não entra nesse outro Se entrar em um Não entra no outro Ó Não cabem os dois E aqui É a mesma coisa Entre em um Mas no outro aqui Não dá Não sei se dá pra vocês ver aí Então o que a gente vai fazer Eu vou tentar Dar um corte aqui E afastar mais um pouco E a mesma coisa Eu vou tentar fazer aqui embaixo Então vamos lá Tá quieto Eita misera que eu vou fazer Vamos E é isso aí rapaziada Muita gente vai perguntar Por que que eu tô fazendo isso Porque eu disse aqui ó Quando você for soldar aqui no lugar Vai ter que ter um Um espaço pra preencher de solda Senão vai ficar muito fraco Que ele vai poder torar Tá bom Tchau 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 E é isso aí rapaziada Essa parte aqui já tá soldada Agora só dá o acabamento E tchau É isso aí rapaziada Acabamento dado aí ó Agora vamos partir pra outra parte E aí vamos ter Eu acho que eu vou ter que fazer Do mesmo jeito Tchau Galera Aquele mesmo esquema Que a gente fez lá na outra Fazer aqui agora Pra Meter solda pra cima Rapaziada Dá soldada aqui ó Dos dois lados Agora dá o acabamento E dá uma pinturazinha E botar no lugar Acabamento dado aí rapaziada E agora é só pôr no lugar Pintar agora né Dá uma Desprezada aí E botar no lugar E rapaziada E rapaziada Dela agora Tudo zero E é isso aí Se você gostou Já deixa o like Compartilha pra geral Olha aqui atrás também ó Se inscreve no canal Se não for inscrito E é nóis Falou Valeu Tchau 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 Tchau